Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu venho trazer pra vocês o vídeo imitando a maquiagem da Mari Maria Eu sei que muita gente faz esse vídeo, mas a pedidos de vocês eu tô trazendo aqui pro canal também Porque às vezes a gente tem que andar como bom de estar andando, né gente? Então os vídeos estão bombando, eu queria trazer minha versão aqui pra vocês E mostrar como é legal você, digamos, imitar realmente uma pessoa Fazer as características da maquiagem que ela faz nela e como fica em você E como muda e como você se sente diferente Eu tenho meu estilo próprio de maquiagem, jeitinho que eu gosto de fazer Mas eu tentei ao máximo seguir o padrão que a Mari faz as maquiagens dela E eu tô me sentindo diferente com essa maquiagem Algumas de vocês podem até identificar isso, tá? O formato do côncavo, enfim, do olho dela é diferente do meu Então eu tentei seguir as mesmas técnicas, o mesmo estilo de esfumado Embaixo, aqui no cantinho externo, um esfumado alto que ela faz E eu achei que ficou diferente das maquiagens que eu faço E isso eu achei um máximo Eu espero que vocês gostem do vídeo Deu super certo a maquiagem, eu acho pelo menos o que vocês acham Ficou bem legal, ficou diferente como eu já falei E enfim, espero que vocês gostem Os produtinhos que eu sei vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Não se esquece de acompanhar lá no Instagram as maquiagens, as dicas que eu dou pra vocês, tá bom? Bom, amores, então é isso, vamos lá! Então vamos lá, meus amores, eu vou assistindo o vídeo Vou deixar ele aparecendo aí na telinha pra vocês, tá? E vou fazendo junto com vocês essa maquiagem A Mari Maria tem o costume de começar a maquiagem pelos olhos Então é isso que eu vou fazer também Bom, amores, então eu vou começar pela correção de sobrancelhas, tá? Que é o que ela começou a fazer nesse vídeo Então eu vou usar esse produtinho aqui, que é um duo da Luizense E eu vou utilizar esse tom aqui mais escurinho A Mari, eu vejo que ela gosta das sobrancelhas mais definidas, mais marcadas Principalmente quando ela faz uma super make, que vai ser o caso dessa, tá? Então eu vou preencher bem direitinho pra dar bastante volume na sobrancelha Bom, então na sequência ela vem com uma paletinha de corretivos E eu vou usar essa daqui da Luizense, tá? Vou usar bastante produtinhos da Luizense E com o pincelzinho fino eu vou fazer a delimitação da minha sobrancelha com esse tom aqui E aí já tem uma coisa que ela faz diferente de mim Que é delimitar a parte de cima e de baixo da sobrancelha Porque ela tem a sobrancelha mais falhadinha Eu tenho a sobrancelha um pouco mais preenchida Então geralmente eu não faço na minha Mas como estamos seguindo o tutorial dela, a gente vai fazer, né? Aí aqui embaixo eu tô vendo que ela usou uma corzinha mais clara Que eu acho que é pra intensificar mais o tom das sombras Então eu também peguei um tomzinho mais claro e tô passando aqui o dei por toda a pálpebra, tá? Aí eu vou terminar até passando com o dedo em toda a pálpebra Então minha sobrancelha, ó, ela fica bem definida mesmo Então as sobrancelhas já estão delineadas, perfeitinhas Agora eu vou pegar um tom de marrom mais quentinho Vai ser a mesma paleta da sobrancelha Só que eu vou pegar o tom mais claro, tá? E aí, gente, como que vai ser esse esfumado? Ela começa do canto externo pro côncavo, tá? Eu vou começar, vocês podem posicionar o pincel de vocês aqui, ó Bem no canto externo aqui, ó Preenchendo toda a parte externa do olho Até mais ou menos o côncavo E o pincel pode ser um pouquinho mais grosso Que aí vai ser mais fácil de criar esse esfumado Então eu vou pigmentar bem aqui, ó Dando umas batidinhas, tá? Com o tomzinho mais claro aqui, esse marronzinho E aí eu vou começar a esfumar ele pra cima e pra fora ao mesmo tempo, ó Ó, tá vendo o esquema aqui, ó? Pra cima e pra fora Jogando assim Aí pra dentro vem só um pouquinho pra esfumar Mas não vem... Não é pra preencher esse início aqui, tá? Porque ela não faz na maquiagem Então, ó, começa aqui do cantinho externo Vai um pouquinho pro côncavo mais Foca aqui, ó, nesse esfumado externo, ó Vai pra próxima da sobrancelha e joga pra fora É muito fácil Não, vai intensificando conforme você quiser, ó E dá essas batidinhas finais aqui Pra criar esse esfumado externo mesmo Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincelzinho menor E vou adicionar um tom mais escuro, tá? Esse daqui é um pincelzinho mais fininho Que daí vai ser o que eu usei na sobrancelha Só aqui no cantinho externo Que ela usou até um tom mais escuro do que esse Mas não tem problema, tá? Depois a gente vai vir com o preto mesmo E agora vem a parte mais importante da maquiagem Que é o glitter Então eu vou usar o 254 da Bittarra Esse glitter branquinho aqui Que ele é maravilhoso E é bem parecido com o que ela usa Vou aplicar com outro pincelzinho aqui Da Louisense, tá? Tipo de língua de gato pequenininho E eu vou misturar com esse Mixing Medium aqui Pra não ficar caindo todo aqui no meu rosto Esse Mixing Medium é uma colinha, tá? Da MAC Então eu vou aplicar uma misturinha dele Que é tipo um gelzinho com o glitter Ela vai fazendo a aplicação dele Desde aqui do canto interno Até no côncavo E até encontrar com o marrom Então glitter e nada já E aí na sequência Nós viemos com um tomzinho de sombra preta E eu vou usar uma sombra da Tracta E o mesmo pincel que eu usei com o marrom Eu vou aplicar aqui no canto externo Que foi o que ela fez ali Reaplicou um pouquinho Deixou mais escurinho Nossa, eu tô esfumando esse pretinho Meio pra cima aqui Vou aplicar mais um pouquinho de glitter aqui, ó Pra gente fazer tipo um degradê do preto Com o glitter, né? Ali onde ele parece que ele fica meio marcadinho Aí eu vou usar o iluminador Posteriormente eu vou usar na pele Abaixo da sobrancelha Na verdade essa parte Ela não tá aparecendo no vídeo, tá? Mas a gente vai passar Pra dar o acabamento na maquiagem E aí eu volto com um pouquinho do marrom E aplico aqui Pra misturar Ai, meu pincel tava preto Bom, agora vamos pro delineado Que ela fez um delineadinho Então com uma caneta Eu vou usar a caneta da Toque de Natureza E ela faz só um leve puxadinho aqui, ó Depois que ela aplica o delineado Eu vi que ela resuma mais um pouquinho O pretinho aqui no canto Então eu vou fazer isso Colocar mais um pouquinho de pretinho aqui Pincelzinho fininho E agora eu vou pintar dentro do olho E ela usa um clown, tá? Então é esse daqui que eu vou usar O clown da Bittarra Aplico bem dentro do olho E um pouquinho fora Vou aplicar com esse pincelzinho fininho aqui Pelo que eu vi, ela deixa assim bem grossinho, tá? Embaixo E aí eu vou esfumar Um pouquinho isso Primeiro sem sombra Aí depois eu vou pegar um pouquinho de sombra preta também, tá? E vou selar esse produto Porque ele é um produto cremosinho Então ele precisa de uma sombra por cima que sele ele Pra ele não ficar depois escorrendo Ou borrando aqui embaixo Bom, agora chegou a hora dos cílios postiços Que acabou não aparecendo ali no vídeo, tá? Mas eu vou colocar um dos que ela sempre usa Que é esses modelos assim bem volumosos, tá? Bem extravagantes Bom, agora antes de fazer a pele Eu vou vir limpando aqui bem E agora então Terminando os olhos A gente vai pra pele, tá? Eu não vou passar nem primer assim Porque ela não passa no vídeo Mas enfim, né? Quem quiser passar aí pode ficar à vontade Eu vou usar uma base de cobertura alta Que ela usou da Ruby Rose Que é de cobertura alta Então eu vou usar essa daqui da Make Up For Ever Só que ela tá meio escura Então deixa eu misturar aqui com uma outra E vocês sabem que ela faz rebocão, né gente? Então eu também vou fazer rebocão Então eu vou fazer rebocão, né gente? Passar aqui um corretivinho Um pouquinho mais claro Olha gente, confesso pra vocês Que eu tenho dificuldade em fazer esse acabamento Aqui embaixo do olho Com sombra aqui já feita É difícil Tá? Eu prefiro fazer isso depois Mas, né? Vamos fazer antes Eu acho que ficou mais ou menos, né? Mas ok Agora eu vou selar então Essa parte abaixo do olho Tem que selar bem Porque ficou bem pretão Então pra isso não ficar borrando, gente O ideal é que vocês selem Muito, muito, muito Pega bastante pó Nem que ele fique em excesso Depois a gente limpa Não tem problema Muito pó E aí pronto Pele selada Vou finalizar fazendo como ela Usando um pozinho mais escuro, tá? Aqui nos contorninhos E o iluminador vai ser essa paletinha aqui, ó Redondinha Que eu vou usar Esse do topo aqui Esse iluminador lindo E na boca eu vou usar um hidratante E o meu batom Monalisa por cima, tá? Passei um hidratante Porque eu quero que O batom mate Fique mais brilhosinho Como ela usou E é isso, amores Então essa é a maquiagem Da Mari Maria Ficou um resultado lindo Amei Fica aquela maquiagem Bem glamourosa Bem marcante Bem arrasadora Super dramática Com esse pretão Embaixo do olho Que eu particularmente Amo, tá? É claro que se você não gosta Faz ele um pouquinho mais fino Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem o like E deixem o comentário aqui embaixo também Se vocês gostaram Da minha reprodução Da make Que eu tentei imitar, né? Da Mari Maria O que vocês acharam, amores? Tá bom? Se inscreve no canal E me acompanha lá pelo Instagram Quero ver vocês comentando lá Na minha fotinho Tá bom? É isso, amores Um beijo pra vocês Um beijo especial pra Mari Que eu quero que ela veja esse vídeo Dizer que eu amo As maquiagens dela Que eu adoro Adoro Dizer que eu adoro ela Ela é maravilhosa Super inspiradora Pra mim E pra muitas, né? Pra todas nós Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!